Os dias de conhecermos um novo Nobel da literatura. Continuamos a saber mais sobre o poeta sueco que o grande público descobriu há um ano. A editora Sextante acaba de publicar As Minhas Lembranças, Observa-me, livro de memórias de Thomas Transtromer. Li uma série de livros em pé, na biblioteca, conta Thomas Transtromer no único texto em prosa conhecido do poeta. Escrito aos 60 anos para as filhas, com título retirado de um poema, é uma perspectiva intimista sobre a sua infância e adolescência. É uma autobiografia escrita num estilo aparentemente não literário, muito simples, muito direto. Nas experiências que ele tem, na visão do mundo que se vai formando, na formação da personalidade, já estão, de certa forma, as raízes da poesia futura, nomeadamente o interesse pela história, pela ciência natural. Uma poesia marcada pelas paisagens nórdicas de um poeta que recorda ser antinazi aos 9 anos e frequentar um liceu retratado no filme Tortura, de 1944, com guião de Ingmar Bergman. Ele, que ainda era criança, já sentiu que soube do lado em que estava, quando muitos suecos ainda eram muito prudentes em relação ao nazismo, vamos dizer, para que lado é que pende a guerra, etc. É a história do liceu, como uma escola claramente autoritária e opressiva. É no liceu que Transdroma reencontra os clássicos latinos, os modernistas e os surrealistas. Leituras de onde nascem os poemas de juventude do Nobel de 2011, alguns incluídos neste livro. Ele não é, na poesia, como não é na autobiografia, alguém que se ponha amigos dos pés, que se engrandeça a si próprio, que fale da sua vida ou da sua obra ou da sua personalidade como alguma coisa extremamente grandiosa ou importante. E aí